Bom dia pessoal, vamos dar início do nosso programa, reunião matinal. Bom, na sexta-feira foi um dia de recuperação nos principais mercados mundiais, com a intervenção do G7 para desvalorizar o Iene e com cessar fogo na Líbia. Hoje o dia também é positivo, apesar do agravamento da crise na Líbia e da intervenção nesse final de semana dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá e Itália na guerra que a gente está vendo ocorrer na Líbia. Ainda devemos ficar atentos a isso, mas o dia parece ser de valorização. Falando um pouquinho da nossa agenda, a gente tem alguns destaques. Relatório Focus aqui no Brasil, que deverá ser divulgado em instantes, e Fed de Chicago e vendas de casas usadas nos Estados Unidos. Para o Fed de Chicago, que fala sobre atividade na região, se espera uma melhora em fevereiro. Já as vendas de casas usadas também se espera uma queda no mês de fevereiro. Bom pessoal, esses são os principais destaques que a gente vai ter nessa sessão. Qualquer novidade a gente vai estar informando a vocês. Bom dia e bons negócios!